Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 9 de maio de 2023, estamos recebendo com muita honra e com muita alegria o professor doutor Fernando José Gomes Landgraff. O professor é formado em Engenharia Metalúrgica pelo Centro Universitário da FEI, com mestrado e doutorado e livre docência pela Engenharia Metalúrgica pela Escola Politécnica da USP. Trabalhou por 29 anos como pesquisador no IPT, onde teve uma brilhante carreira e várias passagens dignas de nota pelo IPT e hoje é professor titular na Escola Politécnica da USP. O Fernando Landgraff me fez um convite alguns anos atrás, o qual eu sempre serei eternamente grato para participar do INCT Pátria. Então, fiz o convite contrário, né, Fernando, para vir palestrar aqui para a gente um pouquinho sobre terras raras. E a palestra de hoje, intitulada Desafios que a mobilidade elétrica coloca aos materiais magnéticos, cai como uma luva aqui para o nosso canal, para as nossas disciplinas do PPG7 e para o nosso momento na atualidade. Fernando, novamente, muito obrigado pela parceria, pela amizade, amigo palco digital em todo o seu. Muito obrigado. É uma satisfação estar aqui compartilhando com vocês umas reflexões que a gente tem feito, né, observando o que é que está acontecendo no mundo aí, nessa evolução da mobilidade elétrica, né, que está transformando muitas coisas e, como diz o título da nossa palestra, está colocando novos desafios, né, inclusive o aumento do uso dos ímãs de terras raras, que é um assunto que nos une aqui, né, ao André, à sua pós-graduação e o nosso trabalho e o INCT de terras raras. Então, mostrar alguns dados para vocês de como as coisas estão evoluindo mais recentemente, né, com relação aos carros elétricos no mundo, né. Então, vocês estão vendo aqui do lado esquerdo uma figura que mostra o, como está evoluindo, o porcentual de carros elétricos em relação à frota total de automóveis em circulação, vendidos anualmente, né. Então, vocês veem que em 2022, a gente já chegou em escala mundial, em 13% dos veículos sendo elétricos no mundo, tá certo? E isso, embaixo vocês estão vendo aí, é que 73% desses, desse total aí, de 10 milhões de veículos, eles já correspondem a veículos, a bateria, né. E aquela partezinha azul ali, os 27%, é os plugins, os híbridos, certo? Os carros híbridos, ou seja, com motores a combustão e motores elétricos. Então, isso mostra a velocidade com que isso está crescendo, né. Você vê que em 2020 era 4%, em 2021, 8%, em 2022, 13% do total de carros vendidos. Então, é uma enormidade. É claro que isso varia, né, de região para região. Então, na figura do lado direito, vocês podem ver como está o mercado entre a Europa, a China, a América do Norte e o resto do mundo. Rosinha, 2021, e azul, 2022. Então, dá para ver que a China está com uma quantidade enorme, né, de carros elétricos, de produção de carros elétricos, né. Muito grande o total produzido. E aqui é um gráfico que mostra por empresa, certo? Então, a gente ouve falar muito a respeito da Tesla, mas o maior produtor de carros elétricos do mundo é a BID, a BYD, que é um produtor chinês, né, e que, olha só que interessante, ali mostra como é que as coisas estão na China. Então, essa empresa, a BYD, mais da metade dos carros que ela produz são esses híbridos, né. Olha, o azulzinho é o PHEV, é o Plug-in Hybrid Veículo Elétrico, enquanto que o verdinho são os carros à bateria. Então, a Tesla só trabalha com carros à bateria. Vê que a Volkswagen ainda está ali numa partilha, né, tem, a maior parte são carros totalmente elétricos e ainda tem uma certa fração de híbridos. E assim por diante, né, se dá para ver aí o azulzinho, como é que é. Eu estou chamando a atenção da mancha azul porque fala-se, né, que isso poderia ser uma boa solução para o Brasil, né. Então, só que tem uma questão aí que está atravancando esse nosso caminho, né, porque, afinal das contas, nós não temos um fabricante nacional de automóveis, nós só temos fabricantes de origem estrangeira e as matrizes, como a gente pode ver nesse gráfico, está todo mundo no verdinho, está certo? O azul é uma fração pequena da produção de todo mundo, menos da BID. Então, essa turma não está investindo em pesquisa e desenvolvimento, não está mais investindo nos híbridos. E a maior parte do investimento está nos totalmente elétricos. E isso coloca um problema para o Brasil, né. Quer dizer, se é verdade que nós teríamos uma solução com o etanol, por exemplo, né, uma solução mais verde ainda, mas quem é que está querendo investir nisso, né. Então, vamos ver. Essa BID, ela já está no Brasil, né, ela já está, tem uma fábrica começando a produzir caminhões elétricos no Brasil. Então, vamos ver o que poderá acontecer nessa direção, né. Bom, agora vamos começar a falar de coisas mais técnicas, né. Então, e esses motores, o que nos interessa, certo? Na mobilidade elétrica, nossa, tem uma enorme quantidade de desafios, a bateria, com certeza, é o principal desafio tecnológico que nós estamos vivendo hoje no mundo. Mas, a nossa palestra hoje refere-se aos motores elétricos, certo? Então, daqui para frente, nós vamos focar nos motores. E aí, então, esse gráfico mostra diferentes fabricantes, certo? Com diferentes modelos de solução elétrica. Então, olha só a quantidade de tipos diferentes. Cada corzinha dessa que vocês estão vendo nesse gráfico, o azul é o A-C-I-E-M, o laranja é P-M-A-R. O que é isso, né? O A-C-I-E-M é o motor de corrente alternada à indução, que é o que a gente tem nas nossas casas, certo? Então, esse é o mais convencional, o motor mais convencional. Aí tem os motores à imã permanente, permanent magnet, assisted relutance. Ou então, o P-M-S-M, que é o que a gente mais tem visto por aí, que é o permanent magnet, que é imã, quer dizer, o motor síncrono à imã permanente. E outras soluções, né? E o que esse gráfico está mostrando, então, com as diversas soluções aqui apresentadas, é a massa do motor em relação à potência que ele gera, certo? Então, vocês podem ver aí que os pontinhos azuis do motor de indução, vocês estão vendo esse bloquinho aí do lado esquerdo, né? Essa faixa aqui, acho que vocês veem meu cursor, quase todos os pontos azuis estão colocados aqui. O que eles estão mostrando? Que se a gente fizer uma conta de densidade de potência, certo? Essa faixa aqui é aproximadamente 10 kW por quilo, né? Então, são motores que têm uma potência grande por quilo de motor. E outros motores estão aqui distribuídos, né? Ao longo desse gráfico, desde 1 kW por quilo até esses 10 kW por quilo. Então, isso tem uma relação, um efeito muito importante, a densidade de potência, porque tem a ver com o peso do motor, né? Certo? Quer dizer, nós queremos motores mais leves, né? Porque a bateria vai ter que levar o carro longe, né? Então, quanto mais peso a gente colocar, mais a bateria vai consumir energia. Então, a gente quer motores leves, motores pequenos e leves. Então, a gente vê as várias condições que estão aqui, né? Do que é possível com cada solução dessas daqui. E, no entanto, apesar dessa situação de que o motor de indução seria, perdão, seria um motor de melhor densidade de potência, mas a maior parte dos motores que estão sendo usados hoje em dia, como vocês podem ver, 70 e tantos por cento, 80% dos motores estão usando motores a imã permanente. 77% usa motores a imã permanente, como vocês estão vendo nessa figura. 17% usa motores a imã permanente e 6% outros. Então, os motores a imã permanente estão predominando, né? Então, e a gente tem procurado informações e tal na literatura. Então, o Tesla, pelo menos o modelo S do Tesla, a Tesla muda de solução, assim, todo ano eles estão mudando, né? Mas, vamos ver até um vídeo daqui a pouco, onde o modelo S da Tesla usa um motor a indução sem escova e o novo, o modelo 3, usa o motor síncrono a imã permanente. Então, o Tesla usava um motor sem imã e agora, ou pelo menos o modelo 3, usou um modelo com imã, um motor com imã. Mais recentemente, anunciaram que, a Tesla anunciou, que tem uma nova solução, mas não abriram ainda que nova solução é essa. Então, estamos vivendo esse momento, né, de... Como é que é? Eu não sou geólogo, mas eu lembro daquelas coisas lá. Como é que é? Tem a explosão do Cambriano, né? Nós estamos vivendo a explosão do Cambriano, né? Tem um monte de soluções aí para os bichos, né? Mas, alguns bichos vão sobreviver, né? A maioria vai ficar pelo caminho. Falei muita bobagem, André? Obrigada. O microfone estava fechado. Não, Fernando, não falou bobagem nenhuma, não. Pelo contrário, tá? Concordo com tudo. Minha analogia está boa. Sua analogia está perfeita, viu? Está bom, está bom. Bom, então, os três tipos básicos são esses daqui que a gente está mostrando, né? Tem o motor a imã permanente, o motor a indução e um outro que chama motor de relutância, de polo saliente. Eu vou falar mais desses dois que predominam. Do motor a imã, que é o que nos interessa, né? Ter o imã na jogada. E falar um pouquinho do motor a indução, mas o nosso foco vai ser o motor a imã permanente. Aí, só para comentar que alguns modelos de automóveis têm motores na dianteira e na traseira, né? E algumas vezes são motores diferentes. Então, a gente vai ouvir as coisas mais diversas aí. Agora, você vê, em abril de 2023, então mês passado, a Volkswagen anunciou o novo drive deles, né? O drive APP 550, novo motor, que é um motor a imã permanente. Então, esse desenhinho está mostrando, olha aqui, ó. Strong Permanent Magnets, que são os imãs de terras raras, né? Então, a Volkswagen está anunciando que o mais novo motor deles, e vocês viram que a Volkswagen é o terceiro maior fabricante, né? Eles estão aí trabalhando com os imãs. Então, isso tem um... Quer dizer, nós estamos contando muito com essa situação de que a demanda por imãs de terras raras vai crescer, né? E, portanto, a demanda por terras raras vai crescer. Muito bem. Aqui tem uma animação que tem uns cinco minutos, mas eu acho ela uma animação interessante. Então, eu quero compartilhá-la com vocês. Os engenheiros da Tesla Motor fizeram uma escolha de design impressionante quando desenvolveram o Tesla Model 3. Eles abandonaram os motores de indução convencionalmente utilizados e bem... Vocês estão ouvindo bem? Sim, Fernando. Estamos vendo e ouvindo, tá? Tá bom, tá bom. Eu queria confirmar. ...comprovados e o substituíram por um novo tipo de motor, o IPM-SIN-RM. Estes motores têm um design totalmente diferente, fazendo uso de ação magnética e relutância. A grande novidade é que a Tesla Motors começou a substituir os motores de indução em seu Model S por esses novos motores também. Como funcionam esses motores? O que há de tão especial no IPM-SIN-RM? Vamos explorar. Para obter uma resposta clara, primeiro precisamos entender o motor elétrico do Model S, que é um motor de indução. Claramente, como você pode ver, a parte rotativa aqui é um arranjo de barras condutoras. Correntes alternadas das baterias fluem para os enrolamentos externos do motor. Isso criará um campo magnético rotativo. O campo flutuante interage com as barras do rotor e gera forças eletromotivas sobre elas. O que, por sua vez, gera correntes nas barras do rotor. A interação entre essas correntes induzidas e a RMF impõe força nas barras do rotor e o rotor começa a girar. Estes motores são eficientes, mas não até a marca. Por exemplo, longas viagens na velocidade de um cruzeiro perdem de 3 a 4% de energia para gerar correntes nas barras de rotor, o que definitivamente não é eficiente. Além disso, para um automóvel, o parâmetro de desempenho mais crucial é o seu torque inicial. Embora os motores de indução tenham um torque de partida melhor do que os motores IC, existe uma tecnologia de motor que fornece torque inicial ainda melhor do mesmo volume do motor. Uma tecnologia de motor baseada em imãs permanentes. Os motores PM trabalham com base na atração entre dois campos magnéticos. Eles produzem um bom torque de partida quando você os opera usando um controlador e eles não experimentam perda de energia no rotor. Um rotor de imã permanente eficiente pode ser feito colocando imãs permanentes em torno de um cilindro de ferro sólido. Então, por que não substituir o rotor tipo gairola de esquilo por um imã permanente? Estes quatro imãs permanentes produzem um campo magnético combinado. A forma deste campo combinado é bastante importante para uma análise mais aprofundada. Com um pouco de intuição, o campo magnético combinado desses quatro imãs pode ser plotado, como mostrado. Agora precisamos analisar a interação entre a RMF e o campo magnético combinado. Analisar a interação de força entre dois campos magnéticos é simples. Basta observar como os polos sul e norte interagem entre si. Para simplificar, vamos esconder o campo magnético produzido pelos imãs permanentes e manter apenas os polos norte e sul. As interações de força entre os diferentes polos são mostradas aqui. Neste ângulo, a RMF definitivamente produz um torque no rotor. Agora vamos girar a RMF para 45 graus. Curiosamente, neste ângulo, o rotor experimenta o torque máximo porque as forças atraentes e repulsivas estão passando quase tangencial para o rotor e estão produzindo os torques na mesma direção. Usando esta analogia simples da bola, o motivo por trás da razão pela qual as forças tangenciais produzem torque máximo é clara. Assim, este é o ângulo perfeito para ligar seu carro elétrico. Manter este ângulo ou regulamentar mais o ângulo é o trabalho do controlador inteligente. Neste design, o rotor não tem corrente induzida, o que reduz a energia de entrada necessária e leva a maior eficiência do que as dos motores de indução. Junto com maior torque de partida, o motor PM também funciona em velocidades síncronas. Mas a busca pelo motor elétrico perfeito ainda não acabou. Um motor de imã permanente produz um bom torque quando você liga o carro ou sobe uma colina. No entanto, quando o carro cruza a estrada em alta velocidade, motores de imãs permanentes têm um desempenho terrível. O vilão aqui é a EMF de retorno. As linhas de campo magnético produzidas pelos imãs permanentes se conectam com os enrolamentos do estator e geram EMF lá. Esta EMF é chamada de EMF de retorno, que é claramente uma tensão reversa à tensão de alimentação do estator. Quanto maior a velocidade do rotor, mais ele produz EMF de retorno. Este fenômeno é o motivo pelo qual os motores permanentes têm um desempenho terrível em aplicações de alta velocidade. Além disso, esses imãs de alta resistência também resultam em perdas por correntes magnéticas parasitas, o que aumenta o calor na máquina. Vamos ver como podemos modificar este design para que ele funcione eficientemente mesmo em altas velocidades. Para a operação em alta velocidade, os engenheiros da Tesla fizeram o uso da propriedade de relutância do ferro. A capacidade de um médium de se opor aos campos magnéticos é conhecida como relutância. Um prego de ferro gruda em um imã permanente devido à força de relutância. O ferro é um bom guardião das linhas de campo magnético, mas o ar não é. Um fenômeno interessante pode ser observado quando as ranhuras são cortadas no ferro. Nesta posição de rotor, o rotor está em um estado de alta relutância. No entanto, se o rotor for virado por 45 graus, ele enfrentará uma relutância muito baixa. O rotor sempre tem uma tendência a atingir um estado de baixa relutância. Portanto, se o campo magnético girar, o rotor irá girar junto com ele para que o rotor possa estar sempre em um estado de baixa relutância. A velocidade de rotação do rotor será a mesma da velocidade RMF. O torque produzido por este fenômeno é conhecido como torque de relutância, e tais motores são chamados de motores de relutância síncronos. Os SIN-RMs são altamente eficientes e não têm problemas de EMF de retorno. Em suma, motores de imãs permanentes são bons em baixas velocidades, e SIN-RMs são muito bons para operações de alta velocidade. Se pudermos integrar a tecnologia SIN-RM no motor de imã permanente que vimos anteriormente, tal motor poderia trabalhar eficientemente a qualquer velocidade, um motor que utiliza tanto a relutância quanto os efeitos permanentes do imã. Podemos facilmente alcançar essa integração de design colocando os imãs permanentes nos cortes com fendas do motor SIN-RM, no fundo do núcleo de ferro. Essa colocação reduz ainda mais o efeito dos imãs sobre o enrolamento do estator, e portanto reduz a EMF de retorno. Este design é o motor de relutância síncrona de imã permanente interno, ou o motor Tesla Model 3. A permeabilidade relativa dos imãs é quase a mesma do ar, então eles se oporão ao campo para passar por ele, assim como o ar fez anteriormente, gerando assim um torque de relutância. Para analisar este motor corretamente, primeiro precisamos observar o campo magnético resultante que o arranjo de imã permanente produz. O software FEA-IM Works 2D, emparelhado ao longo da SOLIDWORKS, vem para o resgate. O campo magnético resultante produzido por este arranjo será como mostrado. Se estes imãs fossem colocados distantes, cada imã criaria seu próprio campo magnético como mostrado na imagem à esquerda. Usando este campo resultante, vamos fazer a análise mais aprofundada. O interessante sobre este design é que as partes permanentes do imã e relutância deste motor têm um comportamento totalmente diferente em relação à posição da RMF. Vamos analisá-los separadamente. Do nosso mais recente design, IPM SIN-RM, remova o núcleo de ferro e mantenha apenas os imãs permanentes. Nesta posição RMF, os imãs permanentes não experimentarão torque, pois não há componente tangencial para essas quatro forças e o torque que as forças restantes produzem se cancelam. Se a RMF for girada em 45 graus, um torque age sobre os imãs no sentido horário devido ao efeito da RMF. Neste ângulo, temos o torque máximo de imãs permanentes. Vamos ver o que acontece quando transformamos em mais 45 graus. O torque que o rotor produz vai a zero novamente, nos permitindo obter a curva de torque do imã permanente. A parte de ferro do rotor tem um efeito oposto na mesma técnica. Vamos analisá-lo. No ângulo inicial, a produção de torque será zero porque é um caso perfeitamente desalinhado e simétrico. Quando compensarmos ligeiramente a RMF no sentido horário, o rotor experimentará um torque negativo e máximo. À medida que a RMF atinge 45 graus, o torque se torna zero novamente, uma vez que este é um caso perfeitamente simétrico novamente. À medida que giramos ainda mais a RMF, o torque de relutância produzido será positivo. Agora vamos analisar o motor do Tesla Model 3 ou o enfeite magnético e relutância combinados juntos no motor. Está claro no gráfico de torque total que se o ângulo RMF estiver em torno de 50 graus, obteremos torque máximo do motor. Assim, os engenheiros da Tesla Motors garantiram que quando você ligar o carro, o ângulo RMF estará em torno de 50 graus, o que garantirá a produção máxima de torque. Sabemos que à medida que a velocidade do motor aumenta, os ímãs permanentes produzem uma RMF de retorno nas bobinas do estator. Para superar esse problema, a Tesla Motors projetou uma solução bastante simples para girar em altas velocidades. Eles alinharam a RMF em frente ao campo magnético permanente. Como você pode ver, a RMF enfraquece ou quase cancela o campo de ímã permanente. Desta forma, mesmo em altas velocidades, tais motores não produzirão muita EMF de retorno. Obviamente, nesta fase, a produção de torque virá principalmente do efeito de relutância. O modelo 3 usa um design de seis polos que não é diferente de um design de quatro polos, além de obter torque mais alto. A Tesla Motors não é a primeira empresa a lançar um motor tão inovador. O Toyota Prius, um carro elétrico híbrido, usa tecnologia de motor IPM SIN-RM semelhante. Uma para o automobilismo do carro e outra para gerar eletricidade. Bom, foi longe isso aqui, né? Então, eu acho esse vídeo interessante porque esta solução, né, é a solução hoje vencedora e ela é que coloca novos desafios, certo? Essa solução aqui coloca novos desafios para os materiais magnéticos. E é disso que nós vamos falar. Se alguém quiser conhecer em mais detalhe o motor, está colocado aqui esse link para o YouTube desse professor que desmonta o motor inteiro detalhadamente. É longo, é uma hora, mas é incrível. Bom, para quem está interessado, né? Essa uma hora passa rapidinho. Então, quem estiver interessado, dá uma olhada neste vídeo. E aí, então, o que a gente quer de um motor, de um carro elétrico, né? Então, a gente quer uma densidade de potência alta, já comentei com vocês isso, e a gente quer uma densidade de torque alta. São as duas coisas que a gente mais busca no motor. Tem mais coisas, não vou entrar em tantos detalhes, mas vamos só falar dessas duas, né? E aí, só para lembrar que existe uma relação entre potência, torque e velocidade angular. Velocidade angular é o que a gente quer, né? O que a gente quer é que a roda gire para dar velocidade para o motor, tá certo? Então, como essas três coisas estão relacionadas, né? Então, a potência do motor é transferida para a roda. Tem umas perdas, né? E nós precisamos de torque também, né? Então, a potência necessária varia com a velocidade angular do motor. Quanto maior for a relação entre a velocidade de rotação do motor e a velocidade da roda menos torque eu preciso no motor, né? Certo? Eu quero... Imagina que a roda vai ter que andar a 100... Vai ter que fazer o carro andar a 100 km por hora. Mas o rotor... A velocidade de rotação do rotor depende do... do acoplamento que a gente faz, né? De como a gente conecta a velocidade de rotação do motor para a velocidade de rotação da roda. Então, quanto maior a velocidade de rotação do motor, ou seja, quanto maior a relação de transmissão, né? É o nome dessa coisa, certo? Menos torque eu preciso, né? Se eu posso aumentar o W para a mesma potência, eu vou gerar um torque não muito grande no motor, mas vai dar um torque bom na roda, que é o que nos interessa. Então, tem umas relações de torque e velocidade, não vamos entrar em detalhe nisso aqui, mas só para mostrar que o perfil de relação torque e velocidade de um motor a combustão é muito diferente da relação torque e velocidade num motor elétrico. E só para relembrar também, vamos chegar em algum momento uns 10 anos atrás para todo mundo lembrar o que é torque, de onde vem esse torque? Então, olha lá, olha essa figurinha, eu tenho um polo norte e um polo sul, então eu tenho um campo magnético ali, aí eu tenho uma corrente passando entre o polo norte e o polo sul, o que vai acontecer? Vai surgir uma força, e essa força, se eu tiver, se esses fios estiverem numa situação circular, ela vai gerar um torque, então o torque é proporcional ao fluxo magnético, que é esse fio aqui, todo o fluxo magnético que está passando entre o polo norte e o polo sul, e vai ser proporcional à corrente elétrica que eu estou passando aqui, isso vai me dar o torque. Então, se eu quero alta densidade de torque e alta densidade de potência, eu preciso, eu preciso, o torque depende da força magnética e do raio do entreferro, que é o tamanho do motor, certo? Eu não quero um motor grande, então eu quero diminuir o tamanho deste raio. Então, se eu quero torque alto, eu preciso de uma força magnética alta. vai depender dessa indução que eu tenho no entreferro, que é o produto entre o número de espiras e a corrente elétrica e o comprimento do fio. Então, essa eletricidade aqui está estonteante, mas é a base para a gente entender essa história. Então, a densidade de torque que a gente tem varia para os diferentes automóveis. Então, o Tesla S, que é aquele motor à indução, tem um torque, uma densidade de torque, em termos de Newton metro por quilo, de 4,7. Enquanto que os ímãs enterrados, interior PM, como vocês estão vendo aqui, pode ter, o Toyota Prius tinha uma densidade de torque de 7 Newton metro por quilo. então, esses ímãs, esses motores à ímã permanente têm torque muito mais alto do que um motor à indução. Bom, agora, vamos começar a chegar nos materiais magnéticos e os desafios que estão aparecendo aí. Então, a gente vem usando, o homem, o ser humano, vem usando motores elétricos há 130 anos, mais ou menos, é lá 1890 que surge isso. Aliás, quem quiser saber sobre as brigas ali entre o seu Nikola Tesla, lá atrás, e o italiano, Galileu Ferraris, a respeito do motor de indução, tem, na Wikipedia, tem uma conversa e tem um filme legal aí que dá para achar, um filme que não é muito antigo, acho que é de 2010, se não me engano, estou na dúvida, que fala sobre a briga, o Tesla era briguento, né? Então, tem uma briga entre o Tesla e o Thomas Edison, né? E o filme chama A Guerra das Correntes, que é a respeito do Tesla querendo usar a corrente alternada e o Edison defendendo a corrente contínua. E essa briga foi perdida pelo Edison, né? Uma das derrotas que ele tem na vida é que a corrente alternada ganhou. E é o que a gente tem, então, saindo da parede, né? Certo? Você tem as tomadas que estão aí do lado de vocês são tomadas de corrente alternada. E, enfim, do jeito como a coisa evoluiu, então, todo mundo trabalha, o mundo inteiro trabalha ou com 60 hertz, corrente alternada 60 vezes por segundo ou 50 hertz, né? O mundo tem esses dois times aí, a Europa em 50 hertz e Estados Unidos, Brasil e Japão a 60 hertz. Muito bem. E aí, então, a gente tem essa tradição de fabricar motores que vão trabalhar com essa frequência saindo das nossas instalações elétricas. então, os materiais foram otimizados para, né? O processamento dos materiais, as características microestruturais foram otimizadas para minimizar a perda de energia, né? E, portanto, maximizar a eficiência energética dos motores trabalhando a 60 hertz ou a 50 hertz. E os motores à indução fazem girar os eixos, né? Dos motores que a gente tem em casa, né? A velocidade de rotação depende da frequência desses 60 hertz e do número de pares de polos que a gente cria no enrolamento dos fios. Então, quando a gente tem, por exemplo, o... Alguém sabe aí como é que... Por exemplo, o liquidificador trabalha, né? A gente tem várias velocidades, né? Só para ter uma ideia do que... Se alguém sabe como é... O que que... O que que acontece na hora que o chaveio ali o liquidificador? Alguém sabe? Nós temos diferentes enrolamentos superpostos. Tem um baita gasto de material. Se eu quero fazer velocidade variável, eu tenho que enrolar os fios de cobre ali naquele... No ferro, né? Do estator de maneira a criar diferentes números de polos. Então, quando eu chaveio, eu desligo uma parte dos fios de cobre e ligo outras. Parte... Aumento o número ou diminuo o número de polos conectando circuitos elétricos diferentes. Então, eu estou com enrolamento de fios ali que algumas vezes não estão sendo usados. Então, é... Por isso é que a gente normalmente trabalha com frequência... Com velocidade contínua, né? Constante, certo? A maior parte dos motores que a gente usa são de velocidade constante. Bom, mas e o automóvel? Caramba, que eu quero frequência variável. Ou então, a primeira coisa que a gente teve em casa, alguns de nós, né? Tiveram em casa de frequência variável, é uma geladeira. A segunda coisa que apareceu com mais... Com uma presença maior é o ar-condicionado, né? Tem aquele ar-condicionado que funciona no liga-desliga e tem o ar-condicionado que ele varia, né? Dependendo da temperatura que está a sala, ele aumenta ou diminui a velocidade do motor do ar-condicionado. E isso, então, ele está usando frequência variável. Como ele faz isso? Puta, é um motor completamente diferente onde ele tem uma fonte chaveada, né? ele gera... Sai 60 hertz da parede, entra no sistema elétrico e converte essa frequência, né? Ele retifica e depois cria uma corrente alternada maluca lá que vai fazer variar a frequência, certo? Então, a gente gasta energia para operar uma fonte eletrônica que vai me gerar uma frequência variável, certo? Então, os motores funcionam assim. E, em geral, eles estão funcionando em frequências altas. E isso leva ao aquecimento do motor. Porque quanto mais alta a frequência, mais aquece o motor. Então, prejudica o rendimento energético e, se o motor é a imã permanente, esse aquecimento vai criar problemas. A gente vê aqui como a perda, a perda de potência aumenta em função da frequência, certo? Então, você vê que a 60 hertz, eu estou aqui com perdas típicas, usando esse gráfico aqui, a 60 hertz, eu estou com perdas aí de mais ou menos 3 watts por quilo e quando eu vou para 400 hertz, eu já estou tendo perdas de 16 watts por quilo, certo? Então, eu estou, eu aumentei 5 vezes a perda de potência, né? Então, eu estou jogando fora a energia, estou esquentando os motores por causa dessa frequência mais alta. Então, isso é uma coisa que nós temos que lidar com isso. Não tem muito jeito. O, então, isso apareceu nos catálogos de aços para motores elétricos, né? Até recentemente, eu quero dizer até 10 anos atrás, os catálogos de aços elétricos, aqui eu estou mostrando um exemplo deles, né? Então, o catálogo especificava lá, olha, para uma, está vendo o thickness aqui, uma coluna, a primeira coluna lá em cima, o nome do aço, a segunda coluna é a designação padrão, segundo alguma norma, e aí depois vem algumas características, né? Então, a terceira coluna fala da espessura da chapa, a quarta coluna fala da densidade, né? da chapa em quilos por centímetro cúbico. Nossa, está errado aquilo ali, é quilo por centímetro cúbico. Não, quilo por decímetro cúbico, está certo. E aí, está falando a máxima perda. Então, até dez anos atrás, só se especificava perda a 50 hertz e a 60 hertz em duas induções e tal. Já os novos catálogos estão incluindo essa folha que eu incluí aqui, né? Olha lá. Então, lá em cima é aços elétricos para, são gra... são tipos de material padrão, né? E aqui embaixo é para e-mobility e para altas frequências. Então, mudou aqui, ó, esses aços para altas frequências e para mobilidade elétrica, está especificado a dissipação de energia que é aceitável a 400 hertz, certo? Então, isso foi uma mudança e apareceu uma coisa nova aqui. Apareceu, olha aqui, a última coluna do lado direito, está dizendo que está especificando o limite de escoamento, yield strength, é uma propriedade mecânica. Está dizendo que a mínima, o mínimo limite de escoamento desses, para cada uma dessas chapas está especificado também, coisa que antes não era especificada. E olha só, existem aços com especificação muito maior, tem o normal aqui, que é 320 megapascal de limite de escoamento, e tem agora certos aços, né, que estão especificados para 420 megapascal. Ué, por que que estão exigindo propriedade mecânica agora, né? Então, isso faz parte desses novos desafios para os aços elétricos. Por quê? Bom, por que que é 400 hertz? Tem uma discussão aqui, mas eu acho melhor, a gente não precisa entrar nesse detalhe, mas depois eu posso compartilhar com vocês esse material, tem uma continha aqui para mostrar que o carro operando a 100 km por hora, o motor tem que girar com uma frequência de 540 hertz. Então, quer dizer, está exigindo uma baita frequência, né? É interessante que os carros elétricos, eles, os carros de passeio, né, eles só têm uma marcha, né? Você não precisa engatar a marcha, e não é que ele é automático, ele só tem uma marcha. Quem varia a velocidade é simplesmente a eletrônica do carro. então, aqui está mostrando como é que é essa transmissão, né, de marcha única, onde o que está acontecendo é uma, é, uma redução da velocidade, né? O motor está girando essa engrenagem aqui menorzinha do lado, do lado direito, essa engrenagem está fazendo girar essa engrenagem intermediária, então, você vê que se isso aqui der uma volta, isso aqui só deu um terço de volta, né? Então, eu já reduzi a velocidade aqui, e aqui, e ao reduzir isso aqui, eu transmito esse movimento para esta engrenagem, que vai de novo reduzir, certo? E isso aqui é o que está na roda, certo? Então, isso aqui é a transmissão de um carro elétrico com uma marcha só, não tem mais câmbio, não tem mais essas coisas, o que potencialmente torna o carro elétrico mais barato, né? Uma das coisas que o pessoal diz que o carro elétrico vai ficar mais barato é o número de componentes. Enquanto o motor a combustão usa tipicamente, eu já ouvi esse número, eu não sei de onde vem, mas falam de quatro mil componentes, o motor elétrico usa muito menos, usa mil componentes ou menos de mil componentes. com só aqui vocês estão vendo um monte de componentes no motor elétrico, né? Mas, enfim, então, isso é dito como uma vantagem e uma das coisas que tem muito a ver é isso aqui, quer dizer, o fato de não ter câmbio torna o carro elétrico muito mais simples. Bom, e estabelece um Tesla, isso aqui vai ser, eu vou achar interessante compartilhar com vocês. então, olha só, a dissipação da energia se dá pela área dessa esterese, certo? Então, se eu trabalhar com essa indução máxima aqui de um Tesla, eu estou percorrendo, né, 400 vezes por segundo essa elipse aqui, tá certo? E a energia dissipada é essa daqui. Se eu trabalhar, só que aí eu estou com pouco torque, lembra que o torque tem a ver com a indução? Então, se eu trabalhar com um Tesla, eu tenho, com 0,1 Tesla, eu tenho pouca indução. Vamos aumentar. Se a gente aumenta a indução, eu vou aumentar lá o torque, mas eu pago um preço por isso, dissipei mais energia. E assim por diante, quanto mais eu aumento a indução, mais eu aumento a área dessa esterese, que é a energia dissipada. Então, eu estou circulando nesse verdinho aqui, 400 vezes por segundo, então, eu estou dissipando essa área, essa área aqui já me dá joule por metro cúbico, que é a energia que eu estou dissipando. Então, se você olhar para isso aqui, quer dizer, eu consigo, com um pequeno campo magnético, chegar em um Tesla, né, e o, que é o que está especificado. hoje em dia, se especifica um Tesla. Mas, como é que os caras chegaram nisso, né? Por que que antigamente especificava? Antigamente não. Para o motor elétrico dos nossos eletrodomésticos, especifica-se um e meio Tesla. E para o carro elétrico, especifica um Tesla. Por quê? De onde vem uma especificação? E aí, eu gostei dessa figurinha, porque mostra como os engenheiros acabam usando uns truques para essas coisas, né? Então, olha só que interessante que tem aqui. O pessoal pegou motores diferentes. Então, aqui tem mais ou menos uns 20 motores diferentes, que eles usaram aços diferentes. Então, por exemplo, esse cara aqui é um motor que tem uma eficiência energética de 88,5% e onde ele usou um aço que tem uma dissipação de energia de 4,7 watts por quilo. Então, é um aço que não é muito bom. Quanto menor a dissipação de energia no aço, mais eficiente vai ser o motor. Quer dizer, quanto mais estreito, quanto menores forem essas estereses aqui, a área da esterese, menos energia eu gasto. Só que são aços mais caros. Certo? Então, você paga um preço por isso. Então, pegando aqui a perda a 1,5 Tesla 50 hertz, você vê que você tem essa distribuição aqui. Digamos que essa reta aqui, querer passar uma reta por esses pontos é ruim, né? Nossa! Então, você medir as perdas a 1,5 Tesla a 50 hertz não é uma boa garantia de você ter um motor de boa eficiência. Está vendo o que eu tenho aqui? Para a mesma qualidade de aço, ó, esses pontos aqui. Eu consegui 89, outro cara deu 89,8, esse aqui 90,5 e esse aqui 91,5. quer dizer, eu tenho uma grande variação de eficiência energética usando praticamente o mesmo aço. Aí, olha o que os caras fizeram, eles falaram assim, não, então, em vez de medir a 1,5 Tesla 50 hertz, vamos medir a 1,5 Tesla 100 hertz e eles acharam isso aqui, certo? Então, são os mesmos aços, ele simplesmente mediu a propriedade do aço num outro nível, botou em frequência mais alta. Hum, melhorou um pouquinho aqui a reta, mas, né, o R quadrado dessa reta aqui está ruim. Aí, olha o que aconteceu quando eles mediram a 1 Tesla 400 hertz. Olha que belezinha, olha que R quadrado gracinha que vai dar essa reta aqui. Então, os caras falaram, ah, a medida das perdas a 1 Tesla 400 hertz me dá uma boa correlação com a eficiência energética do motor. Porque, né, puta, imagina, entre a propriedade e o desempenho tem um monte de outras determinações, né? Então, você saber qual é a propriedade que você tem que medir depende do que que representa bem o desempenho? O desempenho do motor é a eficiência energética. A propriedade é essa perda que eu vou medir numa condição muito particular e tal, eu uso para controle de qualidade, isso aí, para seleção de materiais, né? Então, eu acho bonito, para mim, foi muito instrutivo ver como é que se constrói uma especificação, né? Por que que os caras especificaram um Tesla 400 hertz? Baseado nisso aqui. Mas qual é a indução que o motor está trabalhando? Puta, é variável a indução, quando o motor gira a indução fica variando, é uma zona aquilo ali, mas o bom da história é que a gente consegue fazer essa relação a um Tesla 400 hertz. Muito bem. E, agora, eu vou tentar mostrar para vocês por que que os caras estão exigindo propriedade mecânica agora, né? Você poderia pensar assim, ah, o motor está girando mais rápido, então, está forçando, é a força centrífuga, mas, ué, por que a força centrífuga? Por que que isso é um problema? Então, isso aqui é a cara do motor, né? Está desenhando aí os forços. Olha como as induções variam, né? Dentro dos aços. Então, o que você está vendo do lado de fora, aqui, é o estator, é a parte que fica parada, não se move. E aqui é o rotor do motor, né? Aqui, vocês estão vendo aqueles ímãs, ó, daquele vídeo, vocês estão vendo os ímãs aqui. E aqui, está mostrando por onde anda o campo magnético, tal. Então, tem regiões aqui, bem na boca do ímã, é que a indução no ferro aqui é super alta, né? Porque o ímã fica enterrado dentro de um rotor de aço elétrico também. Então, eu tenho o aço do estator e o aço do rotor. E aí, eu faço uns furos aqui no rotor e eu enfio os ímãs nesses lugares aqui. Para dar aqueles papos todos que aquele cara explicou para a gente lá do torque disso e do torque daquilo. Muito bem. E aí, então, vocês estão vendo que... Ops, o que aconteceu? Então, vocês estão vendo aqui que o fluxo magnético desse ímã está saindo dele e está indo para o aço aqui do estator, circula por aqui e... Tudo isso aqui é polo norte. Então, esse campo magnético aqui tem que ir para o polo sul. Então, ele está vendo que ele faz uma curva aqui e vai para lá, certo? Porque ele está procurando o polo sul aqui. Essa turma aqui é norte e aqui é o polo sul. Então, aqui tem polo norte desse ímã e polo sul desse ímã. Então, aqui sai o fluxo magnético, dá essa volta toda e tenta pular para cá. uma parte do fluxo magnético faz assim, esse aqui está mais cômodo, ele sai do polo norte aqui, passa aqui pelo fundo do estator e chega nesse polo sul aqui. Então, esse é o jogo, quer dizer, o fluxo magnético tem que sair de um lugar e ir para outro e tal. Não vamos entrar em muitos detalhes com relação a isso, mas só para ver que tem caminhos do fluxo magnético saindo de um ímã e indo para o outro lado. E muito bem, aí eu quero que o fluxo magnético saia desse polo norte aqui e vá para o outro polo sul que está do lado de cá. Certo? E ele não pode, imagina que essa parte aqui fosse de aço. O fluxo magnético ia pelo aço, ele não ia atravessar o entreferro. Por que ele tem que atravessar o entreferro? Porque é aqui que eu vou gerar o torque. Certo? É nesse lugar aqui, é no entreferro que eu gero o torque. O campo magnético vai andar para lá, para um lado aqui, e esses ímãs vão tentar seguir o campo magnético. Então, esse torque depende muito do campo magnético nessa regiãozinha aqui. Então, eu quero que todo fluxo magnético saia do polo norte desse ímã e vá por dentro aqui para chegar no polo sul do outro ímã e não passar pelo metal aqui. Então, vamos olhar em mais detalhe essa região? Eu quero que o campo magnético saia desse polo norte e pule para lá e não passe por aqui e venha para o polo sul aqui. Então, eu preciso deixar um buraco aqui, certo? Mas eu não posso deixar esse buraco totalmente aberto, porque senão essa tampinha aqui não tem quem segurar. Ela precisa estar segurada. Então, eu preciso ter um pouquinho de aço aqui, pelo menos, para segurar toda essa tampa que está aqui. Toda essa tampa que está aqui, ela tem um rabicho dessa, uma ponte dessa do lado de cá e uma ponte dessa do lado de lá. então, é isso que está segurando. Eu preciso desse ferro aqui. Então, eu aumento ao máximo o tamanho desse buraco. Mas, aí é que vem o problema. Esse treco está girando a 400 hertz, gera uma força centrífuga enorme e essa ponte aqui tem que segurar, certo? o imã está sendo jogado para fora e é essa ponte que não vai deixar o imã ser jogado para fora. Então, eu preciso de resistência mecânica aqui. Esse cara não pode se deformar, por isso é o limite de escoamento, ele não pode se deformar, nem nessa região, nem aqui. Aqui é outra região crítica, essa região entre os dois imãs, essa regiãozinha aqui. Esse cara também, ó, toda essa parte aqui, os imãs e todo esse aço aqui estão sendo segurados por esse pedacinho aqui, essa pontezinha aqui. Então, tem que ter uma grande resistência mecânica. Isso não existia antes, né? Isso aqui é uma coisa que surge com esses motores, com o motor de imã permanente enterrado dentro do rotor. E isso coloca novos desafios para os materiais magnéticos, certo? Então, como é que eu consigo? Pô, vamos lá, como é que eu reduzo as perdas magnéticas, né? Eu quero um aço com baixa perda magnética. Aí, uma das propriedades, uma das características microestruturais de um aço é o seu tamanho de grão, é o tamanho do cristal. e o pessoal que estudou o efeito do tamanho dos cristais nas perdas, né? Daquela dissipação de energia, mostra aqui, quanto maior o tamanho de grão, as perdas diminuem muito. Então, olha, se o tamanho de cristal fosse 40 microns, aliás, 30 microns aqui, eu teria uma dissipação de energia de 19,5 watts por quilo. e se eu conseguir levar o tamanho de cristal para 150 microns, as perdas caem para 16 watts por quilo. Então, eu diminui quanto que é isso aqui? 3 em 20, eu diminui 15%, 20%, sei lá, das perdas, só porque eu aumentei o tamanho de grão da chapa. Mas olha aqui qual é o problema. O limite de escoamento do material piora quando eu aumento o tamanho de grão. O limite de escoamento que, para uma chapa de 10 microns, desculpa, uma chapa que tem tamanho de grão de 10 microns, tem um limite de escoamento de 540 megapascal, quando o tamanho de grão chega em 150, o limite de escoamento já caiu para 380. Então, eu não posso, como é que eu combino essas duas coisas? Eu estou querendo duas coisas opostas. Eu quero mínimas perdas e máximo limite de escoamento. Eu quero tamanho de grão grande e eu quero tamanho de grão pequeno. E agora? Bom, tamanho de grão é uma das variáveis que não vai dar para combinar. Será que tem outras coisas que eu posso mexer? Então, o desafio para os engenheiros de materiais hoje é o que que eu posso mexer no aço que me aumente o limite de escoamento sem aumentar muito as perdas, ou de preferência sem aumentar as perdas. Bom mesmo seria se conseguisse até diminuir as perdas, mas, infelizmente, não achamos isso até agora. Então, tem todo um monte de trabalhos que estão rolando no mundo hoje tentando resolver este problema. Então, esse é o grande desafio colocado para os aços elétricos. E, no Brasil, como é que nós estamos? A gente tem três usinas que produzem aços elétricos, a CSN, a Aperan e a Usiminas. A CSN fica ali entre o Rio de Janeiro e São Paulo, a Aperan e a Usiminas ficam no Vale do Aço em Minas Gerais. A CSN e a Usiminas só produzem aços com teor de silício limitado a 2%. A Aperan consegue produzir aços com até 3%. E, quanto mais silício tiver no aço, menos perda vai ter. Então, a gente quer trabalhar com aços com teor de silício alto. Então, isso está deixando, quer dizer, se formos fabricar motores para carros elétricos no Brasil, só a Aperan poderá fornecer. Enfim, as perdas variam com uma série de coisas. Olha como varia, né? Dos piores aços, a perda a 1,5 Tesla a 60 Hz seria de 18 watts por quilo. E isso pode cair quando a gente aumenta, diminui a espessura do aço, aumenta o teor de silício. Olha assim, aumentando o teor de silício, a perda já caiu de 18 para 3 watts por quilo. Então, isso é uma coisa muito importante, mas isso já sabemos resolver. Isso não tem nada que ver com o desafio de conseguir baixa perda e alto limite de escoamento. E os ímãs? Bom, quando eu dissipo energia lá no estator, eu aumento a temperatura do motor. Uma das coisas mais difíceis para o motor elétrico, dos carros elétricos, é fazer a refrigeração. Os caras gastam dinheiro para circular líquido dentro do motor para retirar calor de lá. Por que que está fazendo isso? Basicamente para proteger o ímã. Porque olha só o que acontece. isso aqui é o segundo quadrante do ímã. Então, o ímã tem uma remanência, isso é super importante para o ímã, e ele tem que resistir à desmagnetização, que é esse campo coercivo aqui. É o campo que eu aplico e que pode desmagnetizar o ímã. Então, a 20 Celsius, esse ímã aqui tem uma remanência bem alta, ou seja, ele coloca um campo magnético para a disposição do nosso sistema bem alto. Tem umas complicações aqui, tem uma coisa que causa uma certa desmagnetização, então, na verdade, o ímã vai trabalhar em algum lugar aqui, assim. Mas, olha, quando eu aumento a temperatura para 80 graus, eu já diminuo significativamente, tanto a remanência aqui, quanto em todos os pontos aqui, eu tenho uma grande diminuição, significativa, né? Se eu for para 120 graus, piorou mais. Se eu for para 180 graus, olha só o quanto caiu, vamos pegar aqui a menos 200 quilompermétro, eu estava com 0,86 Tesla de campo disponível lá para o ímã jogar em cima do ferro e criar um bom campo entre ferro, e ele caiu a 180 graus, ele cai para 0,65, né? Então, ele cai 30%, e ele pode até desmagnetizar, se o equipamento chegar, se o motor chegar a 200 graus, ele pode até desmagnetizar o ímã, é um perigo isso aqui. Então, por quê? Porque quem dá, o ímã que dá o maior BR aqui, é justamente o ímã de terras raras, é o ímã de neodímio ferro-boro, é o ímã que dá a melhor remanência, a mais alta remanência, é uma característica do material, é porque é feito de neodímio e de ferro e com boro, ele consegue gerar esse nível de remanência aqui. Mas, ele tem esse problema, né? Aumentou a temperatura, ele perde muito de seu poder de magnetizar o aço e portanto de gerar torque no motor, o motor perde torque quando ele esquenta. Então, nós temos que arranjar um jeito para fazer isso, o que eu posso fazer para melhorar isso, para evitar a desmagnetização do ímã e tal? Uma solução, curiosamente, é a mesma propriedade, o tamanho de grão, que é crítico. Então, também, no caso dos ímãs, o tamanho de grão é crítico também. Então, dá para ver aqui, isso aqui é aquele campo coercivo, que é esse ponto aqui, esse ponto aqui. Então, se eu mexer no tamanho de grão do ímã, no tamanho do cristal com o ímã fabricado, eu valio aquilo ali de 900, que é aquele ponto que a gente estava ali. Se eu conseguir fazer um ímã com 2 microns, eu vou conseguir chegar em 1600 quiloampé por metro. Eu dobro, praticamente, isso aqui, eu vou jogar isso aqui lá para baixo. Então, o ímã fica muito mais poderoso e resiste à desmagnetização. Isso é o mais importante. e não vou dar tanto detalhe sobre os ímãs. Então, quanto de ímã está sendo usado nesses motores? Então, olha, num carro elétrico, o pessoal está descrevendo aqui onde é que vai ímã. Então, onde é que vai ímãs de terras raras. Agora, eu tenho que cancelar isso aqui porque, está certo, no motor, a gente pode ter de 1 a 5 quilos de ímã em cada motor. Então, você vê, quer dizer, se nós estamos falando hoje de 10 milhões de automóveis elétricos, e se nós ficarmos no mínimo, vamos ficar no 1 quilo por veículo, nós estamos falando de 10 milhões de quilos, nós estamos falando de 10 mil toneladas de ímãs por ano nos automóveis. Então, hoje, o consumo mundial de ímãs é da ordem de 100 mil para todas as outras aplicações dos ímãs. Então, hoje, os carros elétricos já são responsáveis por alguma coisa entre 10 e 20% do total de ímãs consumidos no mundo. e o que que se usa? Usa principalmente neodímio e disprózio, que são dois elementos de terras raras, o disprózio muito mais caro que o neodímio, tipo 10 vezes mais caro. Então, tipicamente, um ímã tem 30% de neodímio e 2% de disprózio. Aproximadamente isso, pode ser diferente disso, vai depender do ímã. Você vê que tem ímã que nem tem disprózio, mas o ímã do motor tem disprózio. O que eu acho estranho desse cara é que ele fala que tem 4 kg de neodímio na bateria. Eu não estou sabendo disso, não. Mas eu também sou ignorante em baterias. E o que que está... Olha só o que que aconteceu com o preço do neodímio recentemente, certo? Isso aqui é o preço do neodímio entre 2014 e o mês passado. Então, isso aqui é o preço em aquela moeda chinesa, né, qualquer coisa assim. Então, estava custando 400 mil yuan por tonelada ao longo, olha, 2014, 2016, 2018, 2020. estava aqui, na média, 400 mil yuan por tonelada. Aí começa a pandemia. Olha, o cara deu um pico em janeiro de 22, chegou a 1 milhão e 500, ou seja, aumentou de 400 para 1 milhão e 500, aumentou quase quatro vezes o preço do neodímio. mas, desde janeiro de 22, ele vem caindo, de um jeito meio esquisitinho aqui, né, mas ele vem caindo. Nós já tivemos um outro pico desse aqui em 2011. 2011 foi uma briguinha, um conflito no mar da China, né, alguma briga entre japoneses e chineses em troco de uma ilha onde não mora ninguém, e aquele treco gerou um um certo medo de ter uma guerra e aí as pessoas saíram estocando terras raras em 2011 e o preço foi até 1 milhão e meio, quer dizer, deu um pico bem parecido lá em 2011. Mas aí o preço caiu e caiu para essa faixa aqui de 400. Agora vai para onde esse preço, né? Então, toda vez que dá um pico como esse, as pessoas falam nós vamos parar de usar terra rara nos motores, vamos mudar para aqueles outros motores lá, que a gente comentou no começo dessa conversa, para evitar essa situação aqui. E por que isso? Porque a China controla o mercado das terras raras, a China controla o neodímio do mundo, certo? A China produz 90% do neodímio do planeta. Tem muitas reservas de terras raras na China. O próximo país, o maior produtor de terras raras é a Austrália. O Brasil tem reservas enormes de terras raras, em particular em Goiás. Tem uma mina muito boa lá em... Bom, tem uma mina em Catalão, tem reservas importantes em Catalão, e tem outras reservas importantes lá em Minasul. São minérios diferentes e tal, e esse projeto da Serra Verde, que é uma mineração lá em Minasul, no norte de Goiás, divisa com Tocantins, é o que a gente está mais apostando hoje em dia, que tem potencial para surgir uma fabricação no Brasil. Certo? Então, temos grandes reservas em Minas Gerais, em Goiás e no Amazonas. O governo de Minas Gerais investiu entre 2017 e 2022, investiu em um laboratório fábrica de ímãs, com capacidade para produzir até 100 toneladas anuais. Você vê que é uma coisa pequenininha. O consumo brasileiro de terras raras hoje está na ordem de 3 mil toneladas anuais. Então, essa pequena fábrica, esse laboratório fábrica, não atende o mercado nacional. Mas a ideia era de que nós estaríamos mostrando a viabilidade de produzir ímãs no Brasil, que nós temos tecnologia para isso. Então, esse nosso INCT, o Instituto Nacional de Cisotecnologia, reúne equipes do IPT, da USP, do IPEM, que é um instituto em São Paulo, do CDTN, que é o Instituto de Pesquisas em Minas Gerais, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal de Catalão, agora, mais recentemente, uma turma do Amazonas, e eu estou esquecendo alguém, pulei alguém. Mas, enfim, essas equipes de pesquisa, elas estão trabalhando nas... Ah, esqueci do CETEM, CETEM do Rio de Janeiro. Então, essa turma está estudando as várias etapas de produção, desde da mina de terra rara até a fabricação do imã. Então, vocês aí, a equipe do André, e mais, uma turma do CDTN e a turma do CETEM no Rio de Janeiro, tem uma competência, tem conhecimento sobre mineração e sobre concentração desses minérios. É um dos grandes desafios. É você conseguir, quer dizer, as minas, em geral, têm um teor de terra rara na faixa de 4%, e você precisa concentrar isso aí para depois você conseguir retirar as terras raras dessa coisa. então, essa etapa de concentração é uma etapa crítica que custa caro, certo? Ela muitas vezes envolve ataque ácido, porque é muito frequente, a maior parte das ocorrências de terras raras ocorre junto com ferro, com óxido de ferro, e não consegue separar. Os cristais de terras raras, os cristais de monazita, seja lá o que for, o André pode falar sobre isso com muito mais propriedade do que eu, mas, enfim, são cristais pequenos, da ordem de 10 microns, vamos dizer, e aí você vai ter que moer muito para poder separar isso, ou então você separa até um certo ponto, mas faz um ataque ácido para separar o ferro das terras raras. Isso, então, custa caro, é um grande problema, que aparentemente a tal da mineração Serra Verde tem um minério totalmente diferente e cuja concentração é muito mais barata. Então, é por isso que a gente está com uma grande expectativa. Será que Serra Verde vai produzir mesmo? Será que o que eles falam é tudo verdade? Enfim, que aquilo ali é uma maravilha, facílimo de extrair, etc? Será que eles vão... Porque nos últimos quatro anos a gente vem ouvindo que o ano que vem vai começar a produzir. Esse ano que vem já tem quatro anos. Mas a gente está torcendo por eles, porque é uma das grandes possibilidades. Catalão é outra, Araxá é outra. Então, tem várias apostas nossas aí. Esse grupo está trabalhando com isso. E aí, tem uma outra etapa, a etapa seguinte, se essa turma conseguir concentrar nas terras raras, a próxima etapa é a gente conseguir separar. Porque terras raras é um conjunto de 17 elementos químicos, né? Então, eu tenho que separar esses caras, porque eu quero o neodímio, eu não quero o sério. O sério no ima atrapalha. Eu quero o neodímio e quero o disprózio. Então, eu preciso separar as terras raras. E essa é uma etapa que custa bastante caro também, é onde mais agrega valor, é nessa etapa de separação das terras raras. Então, por exemplo, o concentrado de terras raras parece que custa, sei lá, 5 dólares o quilo. E o óxido de neodímio, quando eu separo o neodímio, ele vai custar 100 dólares o quilo. Então, tem um baita de uma agregação de valor quando você faz a separação. aí você tem o óxido de neodímio e aí você tem que ir para a próxima. E quem estudou isso, quem tem estudado isso, é o pessoal do CETEM no Rio de Janeiro. Então, temos uma competência nisso. E a própria CBMM, uma empresa de Araxá, já teve uma planta-piloto de separação. Então, tecnicamente está dominado. A questão é econômica. Aí, tem a etapa de produzir o neodímio metálico, é uma operação de eletrorredução, muito parecido com a fabricação de alumínio, muito semelhante, é um floreto, mas com as suas diferenças, claro. Então, produzido o neodímio metálico, aí eu fabrico a liga neodímio ferro-boro. E aí, eu tenho um processo de fabricar aquele pó, lembra que o tamanho de partícula era super importante? Eu quero um tamanho de partícula pequenininho, seis microns, quatro microns, dois microns, eu tenho que moer. Então, tem uma etapa de moagem e não pode oxidar. Então, esse neodímio, ele quer voltar para o seu estado natural, ele quer voltar a ser no óxido. Então, é duro você moer sem aumentar o teu de oxigênio. Mas, estamos trabalhando nisso, o pessoal do IPT, né? Então, quem trabalha com a redução, passar de óxido para metal, passar do metal para a liga, e essa etapa de moagem da liga, é o IPT que está fazendo. E a USP participa um pouquinho disso aqui, mas é muito pequeno. E a etapa final é feita, tem sido trabalhada principalmente pelo pessoal da Federal de Santa Catarina, que pega o pó e fabrica o ímã. Esse é o grande desafio final. E, além disso, tem uns outros problemas que é proteger o ímã contra a corrosão. Esse ímã, ele quer corroer, certo? Então, você tem que colocar uma proteção em volta, tem que colocar uma capinha de níquel ou de alumínio ou de um polímero para proteger contra a corrosão. Então, mas isso é fabricar o ímã. Isso, estamos fazendo, o ser humano está fazendo ímãs desde 1985, que se fabrica esse ímã de neodímero e ferro bórum. é um ímã que tem 40 anos. Está comemorando, na verdade, a patente dele comemora 40 anos este ano de 2023. Então, é desafio para o Brasil. Quer dizer, essa parte final que eu contei para vocês é um desafio para o Brasil, mas o desafio mundial é como fazer esse ímã com alto campo coercivo, esse teco aqui, essa propriedade aqui, um alto campo coercivo, sem usar muito desprógio, porque desprógio custa caro, é a solução, mas custa muito caro. Então, tem jeito de usar menos desprógio e tal. Então, tem um monte de gente no mundo estudando essas coisas. Então, quer dizer, o desenvolvimento da mobilidade elétrica está exigindo uma série de novas soluções em termos de materiais. E é isso, então, que um monte de pesquisadores no mundo lá fora está fazendo. Então, resumindo, quer dizer, o motor mais usado para carros elétricos é o motor a ímã permanente enterrado, é o nome que a gente dá, por ter a maior densidade de torque e de potência. Essa solução coloca desafios para os aços elétricos, como conseguir reduzir as perdas e aumentar o limite de escoamento. E também coloca desafio para os ímãs, como resistir aos efeitos do aquecimento do ímã durante a operação, usando essas relações de processo, microestrutura e propriedade. então era isso que eu queria contar para vocês no dia de hoje. Então, estou aqui à disposição de vocês. Fernando, excelente palestra, muito obrigado pela participação, com certeza brilhantou a nossa dor. Já temos mãozinhas aqui levantadas pedindo para falar com você e fazer perguntas. Eu vou usar que você aqui muito, muito errado, mas eu vou usar a fala aqui que me cabe para fazer a primeira pergunta aqui que eu fiquei numa curiosidade danada. Fernando, olha só, a gente sabe e isso é notório dos problemas de motor de combustão interna que eles chegam a fungir, a questão da diferença da dilatação térmica das peças do motor e que aí por falta de refrigeração acabam se fungindo. E você falou uma coisa interessante sobre o motor elétrico, você falou que se a temperatura subir demais a gente chegaria a ter a desmagnetização dos ímãs. Então, guardadas as devidas proporções, a gente poderia imaginar que esse seria então o análogo a um motor de um combustão interna que funde, seria por temperatura o motor elétrico estar se desmagnetizando? Exatamente. E esse problema acontece, acontece. Você tem que trocar o motor do carro porque desmagnetizou o ímã. E aí, nesse caso, Fernando, o que você acha que seriam então os sistemas de refrigeração eficazes para um motor desse tipo? Porque eu não vejo a gente utilizando água ou coisa do tipo. Não, tem duas soluções. Ou você muda de ímã, certo? É uma solução também. Só que o próximo ímã interessante para usar é o ímã de Samaro Cobalto. É um ímã de Terra Rara também, porque Samaro é outra Terra Rara. e ele resiste muito mais à temperatura. Mas ele é mais caro e aquela remanência dele é mais baixa. Então, ele não é uma boa solução, mas se você quer evitar o aquecimento, ou melhor, se você quer conviver com o aquecimento, usa Samaro Cobalto. É uma solução, tem gente que faz isso. agora, se é para refrigerar, o pessoal usa líquidos refrigerantes mesmo. Então, você tem que fazer todo um sistema de canais, naquela, vamos voltar lá para o comecinho, e mostrar de novo a cara do ímã, deixa eu ver se eu consigo, do motor. Esse aqui, se vocês assistirem isso aqui, ele vai mostrar os canais de refrigeração que tem aqui. Eu acho que eu não tenho uma boa imagem para mostrar para vocês de por onde vai o sistema de refrigeração. Mas olha, o heat sink, está vendo aqui? Aqui, o resfriamento à base de óleo e água combinados, e baseado na demanda, está certo? Então, tem uma bomba que deve estar passando mais água e óleo. Por que é água e óleo? Eu não sei. Esse é aquele motor da Volkswagen, certo? Então, você vê a importância que está. O cara abriu o motor aqui e está mostrando onde é que está o sistema de refrigeração do bichinho. É, não tem como fugir da refrigeração, não, né? O Fernando, nós estamos aqui com o Benedito na fila que fez a pergunta. Benedito, fique à vontade, meu amigo. Pode interagir. Eu liguei o microfone, ainda está pronto, agora. Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Então, inicialmente, uma boa noite, parabéns, Fernando, André, e Fernando aí pela brilhante apresentação, André, por ter conduzido aí como moderador, os parabéns para você, assisti aqui com, eu falei para, no particular com o Fernando, da minha ansiedade para assistir essa palestra, e fico muito feliz. A palestra foi extremamente importante e atual no estado da arte, foi muito interessante. Agora, tem algumas coisas assim que eu acho que valeria a pena em uma outra oportunidade, Fernando, não agora, certamente, investir. Quando no vídeo não se falou do inversor, a bateria, você tem corrente contínua e a máquina funciona com corrente alternada no estator. então precisa entre a alimentação com corrente contínua e a corrente alternada da presença do inversor. Olha, nessa figura aí, está lá em cima, Generation of High Phase Current, é o inversor. Precisa do inversor. Outra coisa é a seguinte, muitas vezes, tanto na, mas talvez a influência da literatura tradicional da inglesa, o pessoal usa muito, chama de B, que é a indução magnética, chama de campo magnético, mas definitivamente não é. É, porque B, se a gente tomar no plano BH, H é campo e é a variável independente e B em Tesla é a variável dependente, então são naturezas distintas. Então é bom não confundir de forma nenhuma, diferentemente do que está no vídeo, não foi você que fez. Não, o vídeo estava cheio de erro de tradução. pronto, mas na sua apresentação você corrigiu tudo isso. Muito bom, é interessante também que você chamou atenção, tanto no vídeo também, mas é a questão do efeito de reação de armadura. O efeito de reação de armadura ele pode desmagnetizar o ímã, isso é muito importante, criar artifícios para que isso não ocorra. E achei importantíssima a questão da temperatura, você foi muito claro na tua exposição e informações muito, muito, muito mesmo interessantes. com relação ao termo ímãs enterrados, que eu vejo isso muito no inglês, mas em português, eu não sei por que, eu pensei em duas possibilidades para esse termo, essa terminologia, queria perguntar o que você acha, se a gente passasse a chamar isso de ímãs embutidos ou incrustados, incrustados, o que você acha? Sim, interessante, é melhor, eu uso essa terminologia porque, acho que você conheceu o Júlio Carlos Teixeira, sim, o Júlio, como ele estudou na França, exatamente isso aí, esse doutor, ele trouxe com esse nome, então eu aprendi com ele, o ímã enterrado, ele que falava assim, exato, mas eu também não gosto desse nome, não é um nome, elegante, é uma maneira de procurar, concordo com você, bom, outra coisa que eu achei interessante aqui, deixa eu ver aqui, bom, essa questão dos 400 hertz, eu achei importante, né, novamente, vem a questão do, são harmônicos, né, questão da fundamental e as harmônicas, então a presença de harmônicas, frequências múltiplas da frequência fundamental, a presença de harmônico aumenta também as perdas, porque as perdas variam ou com a frequência ou com o quadrado da frequência, né, você tem as perdas por esterese, que varia com a frequência e por correntes parasitas com o quadrado da frequência, enfim, não vou me alongar nessas considerações, quero parabenizar mais uma vez, Fernando, e dizer da minha felicidade em revê-lo e recebo o meu abraço virtual aqui de Camusina Grande, forte abraço. Um grande prazer em te ouvir também, Benedito, um grande prazer mesmo, e obrigado pelas sugestões, ele é um engenheiro elétrico, ele tem, falaria sobre isso com muito mais propriedade. Não, mas essas mesas redondas são fantásticas, cada um contribui um pouquinho e a brilhante e a noite de todos. Obrigado, viu, Benedito, pelas considerações. De nada, André, dispõe. Já fica convidado para vir para uma palestra conosco, não é, Fernando? Já está aqui presente, já não vai fugir da raia, tá? Mas depois eu vou pegar seu contato com o Fernando e oficializo uma palestra, tá bom? Tá legal, André. Pessoal, mais perguntas, fiquem à vontade, tá? Podem usar o chat, podem abrir o microfone, vamos interagir com o professor Fernando que está aqui. Fernando, só um minutinho que tem uma pessoa que colocou aqui uma parabenização, olha, o David Suzuki, ou o Davi Suzuki, me perdoe-se, por favor, eu cometei alguma gafa aqui na pronúncia do nome, falou que a palestra foi sensacional e lhe agradece por tal, tá? E nós temos aqui também o Fábio Cardoso Chagas que levantou a mão. Fábio, por favor, fique à vontade. Grande Fábio! Grande mestre! Tudo bem? Tudo. Tudo. Bom, parabéns aí, Fernando. Palestra muito boa mesmo, muita coisa eu tinha esquecido já. Bom, eu sou da área de fabricação, faço parte do laboratório. Eu trabalho no laboratório fábrica lá de Minas Gerais. Isso. E, assim, um gap que eu notei, principalmente da academia, e que eu queria comentar aqui com vocês, é o seguinte, todo produto tem a sua vida útil, né? E os imãs, quando forem usados nos motores, vão chegar no final da vida e eles vão ter a possibilidade de ser recicláveis. Também em outros segmentos industriais, como a indústria alimentícia, a indústria de mineração, que usa separador magnético, já compra a imã de neodímico ferro-bóro em grandes quantidades, tá? Certo. E descarta também na mesma proporção. E não tem, para o país da academia, nenhum trabalho a respeito da reciclagem dos imãs. Assim, como você apontou bem, Fernando, os imãs, eles precisam ser protegidos da corrosão, então tem que ter um recobrimento. E acho que parece que o maior desafio para reciclar esses imãs seria eliminar de maneira controlada esse recobrimento a fim de não oxidar mais ainda o imã. Mas é claro que você vai conseguir obter a liga muito mais fácil a partir desses imãs do que do minério. Ok? Certo. Então, esse é um ponto que eu queria deixar para o pessoal aí da academia, né? Eu não estou acompanhando, talvez tenha até alguém que já iniciou esse estudo, eu não sei, tá? Mas vocês têm que deixar isso no radar, que é um ponto importante também, inclusive para o país. Uma outra coisa também, é o seguinte, é um outro ponto também, é as operações para a fabricação do imã que eu tenho visto, eles comumente, né? Eu vejo aqui no LabFab, precisa de atmosfera controlada, precisa de calor, né? Precisa de moagem, né? Como essa linha ainda é muito nova, eu já identifiquei que várias operações podem ser integradas numa só, tá? Por exemplo, quando se faz a liga, você conseguiria no mesmo equipamento fazer a moagem por hidrogênio e a moagem endógena. numa mesma máquina, é claro que ela vai ser bem mais caro, mas você mataria três operações numa só. Também é uma coisa para o futuro e é uma coisa que acho que a comunidade tem que estar atenta também, deixar no radar. Principalmente quem está trabalhando com a parte de processos e operações de fabricação tem que ter essa visão também, mesmo na academia. a fim de diminuir os custos de operação. Lembrando que o IME é um produto e que a gente vai ter que concorrer com o mercado internacional. e o custo com certeza não é o único, mas é uma parte importante para a promoção do produto no mercado. era só esses pontos que eu queria jogar na mesa. Muito bem colocado. Vocês estão de parabéns, a gente tem que continuar com esses estudos. Na minha opinião, é uma oportunidade do Brasil se ombrear no século XXI as grandes potências. a gente não tem uma fábrica nacional de motor a combustão, mas graças a Deus a gente tem uma fábrica de motor elétrico fera aqui no Brasil. A gente não pode perder essa oportunidade. A gente não pode perder essa oportunidade. Acompanhando as notícias da Toyota, parece que a bateria de lítio já está meio fora, mas o motor elétrico continua. o motor elétrico ainda mais de terras raras continua. Então, se a Toyota optou por continuar nesse ramo, é porque vai vingar. Então, o motor elétrico ainda mais de terras raras vai ser uma realidade, sim. Ok? Bom, era o seu vídeo. Torcemos por isso. Tudo de bom para vocês aí. Eu estou super feliz dessa palestra. Espero que tenha outras, hein, Fernando? Por favor. Opa! Essa bola está com o André. Os convites, Fábio, estão sempre sendo feitos. Já aproveito para convidar a todos. Amanhã estaremos numa sala paralela a essa. O link não é o mesmo, mas estaremos aqui do Teams recebendo o professor Eder Martins da Embrapa para falar de fixação de carbono no solo. Temos aqui presente a Tatiana Gorova, que vai nos agraciar com uma palestra também. O ano inteiro nós já estamos com palestras agendadas. tem equipe do CETEM, tem mais professor da USP, tem da UFMG. Enfim, o ano está bem sortido na página do PPG7. Vocês conseguem acompanhar toda a nossa programação de palestras. Mas, Fábio, agradecemos aí pela colaboração, pelas palavras. E te adianta a seguinte coisa, se o Brasil não está trabalhando o que eu acredito que está, e atuando diretamente na reciclagem dos ímãs de terras raras, quando em 2017 eu estive na Alemanha para o meu pós-doutorado, lá na Universidade de Klaus, já existiam pesquisas consolidadas na reciclagem dos ímãs de terras raras e ainda além, na recuperação dos elementos a partir dos ímãs. Então, quando você pontua o aproveitamento ou reaproveitamento da liga, você está coberto de razão, mas lá eles já estavam na retirada dos elementos para chegar em ligas metálicas mais simples para recuperar a liga e depois refazer o ímã. Então, com certeza, a academia tem que estar de olho nisso. Eu concordo com você. Com certeza. Existe uma linha de pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina de reciclagem da liga mesmo, diretamente. quer dizer, pegar um ímã e processá-lo para fabricar um novo ímã. Mas isso que você falou também é um canal de recuperar os elementos de terras raras. É, assim, só a nível de curiosidade, quando conversávamos sobre essa questão, era nos apresentado que haveriam ímãs de origens diferentes com composições de terras raras diferentes e que aí colocar tudo no mesmo cesto, por assim dizer, seria difícil a refusão da liga, porque você teria cada hora ligas variando. Então, o ideal seria remover aí os terras raras, então, ferro, boro, neodímio, você acabaria ficando só com ferro, ferro, boro, e aí depois você doparia com o neodímio num segundo momento. não sei como é que caminhou isso, de fato, não atuo nessa área da reciclagem, o Fernando colocou e pontuou, nós estamos há 10 anos tentando fornecer os elementos para fazer a liga. Fernando, a Tatiana, então, que está aqui presente, lhe parabeniza, lhe felicita pela palestra, o Rodrigo pergunta quando o vídeo estará disponível em qual plataforma, Rodrigo, todos os nossos vídeos vão para o YouTube, a plataforma que a gente usa é o YouTube, e eu espero que até amanhã a palestra do Fernando já esteja disponível, aí divulgaremos o LinkedIn, para os que estão participando aqui e preencheram os seus dados na lista de presença para emissão de certificados, a gente manda também o link da palestra para assistir depois também. O Davi Suzuki agradece pela oportunidade, lhe manda um abraço, Fernando, e temos aí o Benedito também inscrito aqui na lista novamente. Benedito, fica à vontade. André, muito obrigado, desculpa, eu esqueci de fazer um comentário com relação, quando se fala em mobilidade elétrica, o foco fica em automóveis, mas aí poderia-se pensar também em submarinos e aviões, navios, talvez, trens. Então, não tem, evidentemente, não se fabrica em quantidade tão grande, não se fabrica, como se fabrica automóveis, submarinos, tudo nucleares, e eu acho que nessas aplicações de aviões, submarinos, a questão da densidade e potência é crucial, porque precisa de, o volume mínimo para os motores, e outras questões mais de ordem estratégica, aí que eu não vou entrar nesse, nesse viés aí, mas eu acho que seria também oportuno a gente pensar e discutir também, mesmo que seja assim, um comentário geral, quando escrever os trabalhos, os papers, etc, lembrar que existem também essas aplicações para além do carro elétrico. É isso aí. Obrigado. Eu gostaria de registrar também que temos uma outra futura palestrante que presente a professora Célia Santos está aqui conosco e em breve estará aqui palestrando com a gente, já que estamos falando aqui de nomes, a professora Célia estará conosco no dia 13 de junho falando do comportamento de frente à corrosão dos elementos de terras raras e suas ligas, então, muito oportuna a presença aqui da Célia, se quiser também falar um alô para a gente, Célia, e a Tatiana estará com a gente no dia 14 de junho, um dia depois, falando de 30 anos de tensões residuais no Brasil, a história de uma inovação, já fica o convite a todos para estarem presentes aqui na palestra de ambas. Boa noite, Célia. Boa noite, boa noite a todos, boa noite professores, tudo bem com vocês? Oi, Célia. Tudo certo? Muito boa palestra, gostei muito, aprendi bastante aí com o carro elétrico, detalhamento. Legal, legal, mas a sua palestra é super importante, né? Temos que entender melhor essa corrosão. É, a corrosão é, essa família aí de irmãozinhos, né, as terras raras, eles são muito suscetíveis, então, onde eles estão, a corrosão está para e passo. Mas a gente fala mais no próximo mês. Muito bom. Fernando, aproveitando aqui o Enseja, que nós estamos chegando nos nossos últimos minutos, gostaria de fazer também mais uma pergunta. há um tempo atrás eu vi uma propaganda da Siemens, se não me falha a memória da Siemens, que me chamou muita atenção. A propaganda era assim, mostrando um campo verde, começava com as turbinas eólicas, e começava com algumas perguntas para incitar mesmo as pessoas, perguntava assim, quais são as tecnologias que nos servem hoje e não nos servirão em 10 anos? Quais são as tecnologias que hoje são apenas transitórias para tecnologias que virão? Em um momento da sua apresentação, você falou dos carros híbridos, você chegou a comentar do etanol. E a gente vê muito essa especulação, essa discussão entre a gente ficar na sustentabilidade através do bio e a gente partir para a sustentabilidade na forma e do imobility, dos veículos elétricos, mas a gente sabe do cobalto, de todos os outros elementos que a gente tem que trazer à baila para eventualmente colocar de fato esses veículos nas nossas residências e eu estou falando inclusive de postos de recarga, estou pensando em autonomia, eu vou participar agora de uma missão no exterior e na hora que eu fui fazer a reserva de um carro apareceu lá para mim, olha, pelo mesmo preço de um carro popular está aqui um carro elétrico para você, eu falei, vou pegar, vou pegar, primeira coisa que eu pensei, nossa, vou pegar que eu quero provar, quero ter o gostinho de dirigir, mas na hora, Fernando, me caiu a ficha assim, eu vou dirigir de Frankfurt até Klauston, quantas vezes eu vou ter que parar no caminho para recarregar esse carro, aí eu fui olhar a autonomia dele, a autonomia era de 300 quilômetros o pai estava falando lá, e Klauston para Frankfurt é mais do que isso, e aí eu fiquei encucado assim, quanto tempo eu vou ficar parado na estrada esperando recarregar esse carro para conseguir chegar lá e eu sei que para onde que eu vou, pelo menos no hotel, não tem lugar para recarregar, eu vou ter que achar um posto para recarregar, vai que não tem imposto lá, porque eu quero saber a oferta é muito boa, mas eu estou achando que isso aqui é presente de grego, eu não vou pegar não, e acabei pegando o bom e velho diesel, né, na sua opinião, Fernando, pessoal, qual tecnologia vai nos servir de maneira transitória e qual tecnologia você acha que realmente vai emplacar, Fernando? Puxa, na mobilidade, né, é, a questão, é bem colocada, porque uma coisa que a gente não está, não tem uma solução já resolvida, é, cadê a malha de, de, colocar a disposição a toda essa energia elétrica, né, se a gente transformar todos os carros em elétricos, como vai ser? quer dizer, o consumo de energia elétrica vai dobrar, né, e aí, como vai ser? Então, quer dizer, isso aqui, o híbrido parece uma solução tão interessante, né, desse ponto de vista, né, mas, ele tem um grande defeito, a meu ver, né, quer dizer, você precisa ter dois motores, então, você perde aquela, aquele potencial de economia, né, então, de preço, né, de que, ah, o carro elétrico vai ter menos peça, então, ele vai ser mais barato, o híbrido vai ter que ter as duas coisas, né, então, ele não resolve esse problema, mas, eventualmente, se o motor, a combustão, for trabalhar em velocidade constante, pelo menos, a transmissão, você não vai precisar, né, você não vai precisar engatar a marcha, não, o etanol vai ser usado para tocar um gerador que vai trabalhar em velocidade constante, na condição ótima, então, é isso que a gente tinha que estar buscando, esse híbrido, desse tipo de híbrido, né, de velocidade constante, eu acho que isso tem, tem a cara de ser a solução lógica mais interessante, a meu vejo, mas, prever o futuro não é fácil não, né, não, com certeza não é, mas assim, as suas falas vão muito de encontro com as discussões que eu estava vendo, na época que começaram com os carros flex, né, e na época o pessoal falando, poxa, mas você não tem mais a performance da gasolina, você vai consumir um pouco mais, toda aquela discussão que houve lá no passado do flex, e aí eu lembro que um amigo falou uma coisa muito interessante, você é, mas o bom do flex é que você tem os dois combustíveis à mão, mas você pode usar um como pode usar outro, então assim, eu vejo o híbrido como uma coisa assim, excelente, porque se você tem condição de uma recarga, se você tem disponível para isso, recarregue, se você não tem, se você está no aperto, use o combustível que lhe convém, né, no caso aí, eu vou falar de combustão interna, não vou nem falar combustível fóssil, porque o etanol não é fóssil, mas eu acho que realmente é uma estratégia interessante, principalmente durante a transição, né, Fernando? Perfeito, perfeito, isso antes da gente descobrir o teletransporte, aí o teletransporte vai resolver todos esses problemas. Eu também sou totalmente favorável ao teletransporte, apesar que, assim, brincadeira, essa parte, nós estávamos conversando também uma vez com alguns físicos, e aí surgiu a ideia do teletransporte, aí o físico falou assim, cara, mas você já parou para pensar? que todos os seus átomos serão desfeitos, transformados em energia, reconstituídos, não vai ser você, vai ser outra pessoa com os átomos na mesma posição, mas você morreu, se explodiu aqui, te criou o outro lado, quem garante que o outro lado lá vai ser você aqui, Não, você vai pegar você da nuvem, pois é, você, 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 na verdade, é uma coisa mais, mais sutil, né, que você vai tirar da nuvem. É, mas tem alguma chance desse eu aqui, desaparecer, e o outro eu lá achar que ainda sou eu, mas não sou eu mais, né, é o outro eu lá, né, por via das dúvidas, eu não vou ficar no teletransporte agora não, porque vai que é uma morte, né, camuflada, então eu não vou ficar quietinho aqui. Mas tinha uma outra pessoa que tinha levantado a mão aqui, Fernando, eu acho que acabou abaixando a mão. pessoal, pessoal, por favor, se alguém for... Não fui eu, fui eu, mas assim, é que é o seguinte, eu apostaria na célula combustível, tá, você recuperar a energia de uma célula combustível hidrogênica, parece que os carros, a hidrogênia do passado já era um carro elétrico, já era um carro com motor elétrico, né, e estão desenvolvendo muito material que consegue encerrar muito hidrogênio, só que ainda é um processo caro, né, O cara chega até a ser relativo, né, Fábio, assim, às vezes até é caro hoje porque não tem escala de consumo, de produção, essas coisas podem se inverter, né? Com certeza, é, tá na moda, né, a solução voltou à moda, né, tinha saído de cartaz e voltou rapidamente. Vamos ver. Estamos num momento interessante, né, porque tem as mudanças tão rápidas, vamos ver. É, assim, estamos no turning point, né, assim, eu acho que o melhor de tudo, e a sua palestra, Fernanda, ela traz isso pra gente refletir, discutir, é que estão polvilhando soluções tecnológicas, e agora a gente vai poder beber da fonte melhor de todas elas, né, não é aquele caso voltando ao passado, VHS e Betamax, você tinha que escolher, né, um ou outro, né, acho que se todos nós aqui mais antiguinhos, vamos chamar assim, lembra do que aconteceu lá no VHS e no Betamax, né, onde o Betamax era tudo melhor que o VHS, mas o custo do VHS era melhor, todo mundo levou o VHS pra casa e matou o Betamax, né, mas eu acho que isso não vai acontecer agora, acho que tem a grande chance da gente ver vários veículos com várias tecnologias diferentes circulando por aí, né, e a gente vai poder evoluir todas elas, né. Maravilha. Pessoal, mais alguma pergunta? Aproveitem agora, se não, caminhamos pro encerramento. Fernando, não havendo mais perguntas, meu amigo, agradeço enormemente você ter aberto sua agenda pra vir falar conosco, fique à vontade pra voltar quantas vezes, e o INCT, aí aqui representado pelo Fernando, tá todo ele convidado pra vir, o pessoal do LabFab, tá o pessoal também do CETEM, todos os colegas do INCT, se puderem estar conosco aqui nas palestras, serão todos muito bem-vindos, já de antemão, agradecemos a todos. Fernando, novamente, muito obrigado, e conte conosco para o que precisar. Opa, estamos aí, juntos a gente vai construir esse negócio. Um grande abraço a todos, obrigado pela atenção de todos, obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, Fernando. Pessoal, muito obrigado a todos aqui presentes, até a próxima, boa noite. Boa noite. Boa noite.